Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Espirito e hoje estamos aqui pra fazer uma review desse Terno Dinossauro Nesse daqui mesmo, olha que isso aqui é tão bonito Esse daqui é caso que o antigo meu, é caso que eu vi aqui uma foto bem bonita lá no meu computador Aí eu vi essa foto muito linda, eu falei assim, meu Deus, eu vou pedir pra meu pai imprimir pra eu fazer um bicho de papelão Aí eu pedi pra meu pai imprimir, aí ele imprimiu essa criaturinha aqui E tinha algo engraçado vendo lá que eu não vou nem falar, que é muito bizarro É, muito engraçado Aqui continuando, esse Terno Dinossauro é a versão da vida real dele, é a versão da vida real É sério, é a versão da vida real Eu tô com os outros bichos aqui de papelão Olha, eu vou fazer algumas reviews desses bichos aqui, tirando esse daqui que é do Troll da Montanha Então continuando Ele é a versão da vida real, ele é a versão da vida real, até as garrinhas Porque as garrinhas, as garras dele não eram desse jeito, era mais assim Até que quando ele vai, tipo assim, vamos fazer uma conclusão Ele é um Terno Dinossauro, então eu vou pegar aqui o Tarbossauro Que eu vou fazer uma batalha hoje deles dois Aqui ó, batalha, é tipo assim, ele agarra, quando ele não tá em uma posição de batalhar Ele fica com as garras desse jeito Mas quando ele, tipo assim, encontra um Tarbossauro Ele fica com as unhas desse jeito Aí ele fica fazendo assim E aí até que o Tarbossauro morre Só que interessante que no filme Tem um filme aí de um Tarbossauro que tá fazendo sucesso Que fez sucesso nesse filme Que o filho de um Tarbossauro é capturado Então tem também um complementar aí Que um Tarbossauro também Um filhote de um Tarbossauro Foi caçado por um Terno Dinossauro Não sei porque que o Terno Dinossauro queria comer Um bebê Tarbossauro Sendo que ele não era carnívoro Ele é herbívoro Ele é herbívoro Mas continuando Ele fazia isso, mas Eu pintei ele com a forma do filme Mas tirando essa parte azul Que eu me inspirei no Pack Blader As unhas dele estão pintadas Da garras maiores Que chamam mais atenção As penas Eu falei, é sério Ele é a versão da vida real Que é cheia de penas Peraí, peraí, peraí Peraí, gente Peraí Peraí Agora sim Vai continuando Eles tem a unha aqui Óbvio, né O bico é pintado A boca E o olho é todo preto E as penas aqui são vermelhas E aqui também é vermelho Mas, né É uma review De um bicho de papelão Bem rápido Só de conceder os seis minutos Mas vamos fazer aqui As comparações Peraí Eu vou pegar aqui Os bichos Pera, pera Nosso clássico Tarbossauro É O Tarbossauro É muito mais maior, né Porque esse daqui É a versão da Mattel E esse daqui É a versão da vida real Mas é a causa que O 10G é muito pequeno, né Pra ser É, mas também Também é O Tarbossauro É pequeno Comparado a outros Dimossauros Como Chiranossauro Carnotauro Na verdade Ele é mais grande Que o Carnotauro Deixa eu ver O que mais O A Indominus Rex A Indominus Rex Na verdade Deixa eu ver Outros bichos E outros bichos Agora Vamos para o próximo E Eu sei que Esse daqui Eu acho Peraí Não vou falar nada O Tarbossauro Atroce Rápido Tá muito ao contrário Aqui Que O Tarbossauro Era para ser Desse tamanho Não Era para ser Desse tamanho Comparado ao Atroce Rápido Mas Como esse daqui É muito grande Ele ficou maior Né Na verdade Ele era para ser Do tão Olha aqui Ele é Ele é mais grande A causa do rabo Que está levantado Que isso daqui É incorreto Num Dinossauro E ainda Num parente Do Raptor O rabo Não é desse jeito Não Com parente De Raptor Isso daqui Não é desse jeito O ladrão Feroz Agora Vamos para Um herbívoro Uma comparação Que eu nunca fiz Foi com herbívoro Eu acho Que eu nunca fiz Eu acho Que eu fiz sim Que é a do Triceratops Do Lego Que eu acho Que eu nunca mostrei Para vocês A primeira vez Que ele apareceu Foi no Eu acho Que foi Num vídeo Meu Qual era Ah sim Foi no Piro Raptor Versus Versus Blue A Blue Lá da marca Da Indominus Rex Que eu tenho Não Da Matel Olha lá Que eu acho Que nunca mais É nunca mais Nem apareceu No meu canal Mas ela É famosa O É Assim já Peraí 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 Dá o tamanho Correto Assim E é o tamanho Correto De um Triceratops Comparado Ao Triceratops Aí tá Correto Tá Correto Agora Vamos para Talvez Eu faça Alguma Peraí Não Dá Não Agora Vamos para A penúltima É porque Vai ter Não Na verdade Essa daqui Não é a penúltima E nem a última Mas vamos Com um dinossauro Que não Nunca Interagiu Com o Triceratops Mas vamos Colocar Que ele é Da linha Do Triceratops Da Matel É o Yankee Chorossauro Com Comparado Ao Triceratops O Yankee Chorossauro É óbvio Que ele é grande Porque ele é um Dinossauro Terópodo É um dinossauro Terópodo Do Que ele é De grande porte Né É um Dinossauro Terópodo De grande porte Comparado Com o Teresinossauro Né Ele é tipo Na verdade É o Teresinossauro Que é maior Ele é Desse jeito Comparado É mas como Né Como sempre O Teresinossauro É o menorzinho Eu acho que ele é o menor Da Do meus papelões Tirando O O Deixa eu ver Quem Tirando esse Dequim Tirando O O Coitado Alberto Sauri Do Tirando A Inops Tirando A Inops Do Jurassic Park Cause Effect Deixa eu ver O que mais E o Do Não Esse aqui Não Esse aqui Não é nem Dinossauro E tirando O Herrera Sauro Né Que São os Menores Da minha Coleção De Papelões Agora A É Agora A penúltima Que é O meu Primeiro Tarbossauro Na verdade É o Meu O meu Na verdade Gente É o meu Segundo Tarbossauro Porque Porque não dava Pra pegar ali Meu outro Tarbossauro Que funcionava de pilha Que é o vilão Da série Do Do Pirohaptor Mas Não Peguei o meu Segundo Tarbossauro Que é um dos meus Brinquedos Pagoditos É o É o Tarbossauro Da Da marca Da Indômica Comparado ao Teresinosauro Né Ele é um Bicho É um Ratinho Na verdade É uma galinha Comparado ao Tarbossauro É uma galinha Né O Tarbossauro Ele é O Teresinosauro É uma galinha Parece que é Aqueles dinossauros Da Da Qual mesmo É o nome Do Do jogo Ah tá Era Já tinha falado Faz tempo Mas Eu nunca Mas eu cancelei O vídeo Que eu tinha falado Que é o Que é o Ah Eu esqueci o nome Do jogo Adnocrises Que Que Então Assim Não sei o que Que ele é Do meu primo Que ele é Ele se chama Lucas Mas Eu não sei lá Ele Mas ele falou Que o melhor jogo De dinossauros Era Dino E ele E ele Disse que O melhor jogo Era Dinocrisis E eu falei Que o Que o O errado Do Dinocrisis Era o Dinocrisis 3 Que só tinha Dinossauro Mutante Pronto É isso aqui O Tarbossauro É comparado Ao É o Teresinosauro O Tarbossauro É do Dinocrisis Mas brincadeira Ele não é nem na linha Porque nunca foi criado Os brinquedos Do jogo Gente Eu não brigo com ele Mas ele reclamou Também Que a Que o Meu Meu Os dinossauros Não tem penas E o que que tem Os dinossauros Não terem penas Os dinossauros De brinquedo Tem dinossauro Também que não tem penas E ele falou Ué Cadê a pena Desse Tarbossauro Aqui Eu falei Mas Tarbossauro Não tem penas Ele reclamou Que sim O Tarbossauro Tinha penas Deixa eu ver lá Continuando aqui O único erro Desse Tarbossauro É que ele tem Uns braços Grandos Na vida real E tem uns braços Mais pequenos Que o T-Rex Agora Se vocês gostaram Do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho E o próximo vídeo Né Peraí Ainda não acabou o vídeo Peraí Que é o Ah Erro de gravação Ah Foi erro de gravação Mas ok gente Peraí Ainda não acabou o vídeo Mas Porque foi um erro De gravação Que eu esqueci Antes Peraí Antes de acabar o vídeo Só vou mostrar mais uma comparação Antes de acabar o vídeo Ah Ah O Velociraptor Blue Comparado ao O T-Rex-Inossauro Finalmente O T-Rex-Inossauro Ganha Da Do Velociraptor Porque ele já Conviveram com o T-Rex-Inossauro Mas A próxima batalha Né Só desculpa gente Que eu não vou fazer hoje não Tô com preguiça Então tchau Expedição boquinha aqui Os dinossauros